Música Os distúrbios da ansiedade estão entre as principais causas de consultas médicas em todo o mundo. Infelizmente esses distúrbios, eles não são um problema exclusivo do universo do adulto não. Eles afetam, vejam só, de 13 de cada 100 crianças e adolescentes entre 9 e 17 anos de idade. Quando é que a gente poderia imaginar algum tempo atrás que crianças e adolescentes nessa faixa etária poderiam ter tanto problema de ansiedade? E as meninas são as mais acometidas, mais ainda que os meninos. Porque em metade dos casos as crianças apresentam ansiedade, elas são do sexo feminino. E a ansiedade está associada à depressão. Embora seja um sentimento natural, porque a ansiedade todo mundo tem, tanto na infância como em qualquer outra etapa da vida, ela está associada no exagero à questão da depressão. E quais são os prejuízos que a ansiedade pode trazer para as crianças? A ansiedade na infância é o nosso tema de hoje. Estou conversando aqui com a Rita que está nos dando algumas orientações. Porque ela vai falar sobre os prejuízos para as crianças e os adolescentes por causa da ansiedade. Então eu queria que você dissesse quais são os prejuízos mais comuns que a gente observa como resultado de uma ansiedade desmedida. Provavelmente o pior deles, que tem mais consequências associadas, é a questão da dificuldade de concentração. Certo. Quando nós estamos muito ansiosos e a gente não consegue se concentrar no que a gente está fazendo agora, no presente, porque a gente está se projetando para um futuro, a gente não presta atenção. É bem simples. E como a vida da criança é bastante relacionada ao aprendizado escolar, e na maioria das escolas, o aprendizado escolar ainda tem um modelo bastante carteira, cadeira, a criança sentada, ouvindo o professor explicar, exige muito da criança em termos de concentração. Então a criança que se dispersa, e é natural que ela se disperse em algum momento, mas aquela que é ansiosa, ela vai se dispersar com muito mais frequência. Sem dúvida. Ela vai perder com frequência o que também o professor está ensinando. Claro. E aí na hora de chegar em casa, ela não vai lembrar do dever, como fazer, ela vai ter dúvidas. Então o rendimento escolar começa a ser prejudicado, e aí vira uma bola de neve, né Suzy? Ah, é verdade. Porque eu começo mal na escola, eu fico com autoestima baixa, porque eu não tenho um bom rendimento, né? Então aí eu começo a achar que eu não sou um bom aluno, que eu sou burro, dependendo inclusive do círculo de adultos e às vezes até dos amiguinhos, né? É mesmo. Os amiguinhos também, as crianças podem ser cruéis umas com as outras. Nossa, e como! Eles podem dizer isso, ah, você é o pior aluno, você foi mal. Então isso deixa a criança mais ansiosa ainda por bons resultados, e aí na medida que ela fracassa ou que ela tem dificuldade, aí isso é uma coisa que não tem fim, pode comprometer o rendimento escolar, o aprendizado. Muitas vezes uma criança que é bastante inteligente, eu já tive vários casos em consultório assim, que a criança vem da escola com uma suspeita, por exemplo, de uma deficiência intelectual até. E ela é muito inteligente quando a gente faz os testes psicológicos. O que acontece é que ela não se concentra, ela não tem foco. E aí o desempenho escolar dela, que é medido através das provas, do rendimento em trabalhos, é baixo. Com certeza. Então isso impacta a vida afora, porque aí essa pessoa vai ter dificuldades para estudar, nessa criança vai ter dificuldades para estudar, vai ter dificuldades para inserir no grupo dos amiguinhos, ninguém vai querer fazer trabalho, ninguém vai querer dividir. Então é um sofrimento muito grande que se estende pela vida afora. Sem dúvida. E também tem a questão dos pais, não é verdade? Porque às vezes os pais muito ansiosos acabam fazendo com que os filhos reproduzam esse tipo de atitude. Isso é muito comum, não é Rita? Muito. Principalmente pais que além de ansiosos são perfeccionistas. Ah, e é verdade. Ah, o meu pai. Seu pai? É mesmo, Marcinho, o que ele faz? Ele fica ansioso, ele fica, sabe, ele fica pegando o meu pé para me estudar, para me passar de ano, para me ser médico, para me crescer, para me aposentar. Nossa, você já foi lá para frente. Atropelou, Marcinho. Aproveitando agora, ela falou de uma questão de crianças ansiosas, né? Sim. Mas elas parecem assim, crianças hiperativas também têm alguma coisa a ver com ansiosas? A criança fica ansiosa, hiperativa? Porque é tudo igual, não é? Hum, hoje em dia a gente ouve muito isso, né? Ah, meu filho é hiperativo. Eu acho que o diagnóstico de hiperatividade, ele é feito com muita frequência pelas pessoas que não são profissionais. Isso tem que tomar muito cuidado, porque quando a gente faz um diagnóstico desses, a gente está rotulando a criança. Exatamente. E às vezes a criança não é hiperativa, ela é uma criança agitada, a criança é agitada. Tem uma curiosidade, né, Suzy? A gente tem que lembrar que hoje nós estamos tendo os nossos filhos mais velhos. Sim. Antigamente era muito mais comum que os filhos, a gente fosse, sei lá, pelos 20 anos. E hoje a faixa etária da mulher, ela vai dos 30, 35, 40 anos. Isso é uma coisa muito boa. Por um outro lado, aos 40 anos, eu posso afirmar, nós não temos mais o mesmo pique, a mesma disposição que a gente tem aos 20. Então, muitas vezes, uma criança, a mesma criança, que para uma mãe de 20, tudo bem, para a mãe de 40 é um terremoto. É verdade. Então, às vezes, para a criança o problema. Às vezes, pode ser um pouquinho do ritmo dos pais, que já é diferente. Então, a gente tem que tomar muito cuidado. O diagnóstico de hiperatividade, ele deve ser feito por um especialista. São realizados diversos testes, diversas avaliações, para se chegar a uma conclusão. Até porque a hiperatividade, muitas vezes, necessita de medicação de suporte. Exatamente. Então, a gente não pode sair dizendo, ah, hiperativo, hiperativo, porque a criança é agitada. Tomar muito cuidado. Mas também está associada à ansiedade, também está associada à falta de concentração, no caso da hiperatividade, e também está associada a problemas escolares. Então, assim, tudo isso se encontra em algum momento. No entanto, no caso da ansiedade, inicialmente, como a gente está aqui conversando, os pais devem só tomar o cuidado para não potencializar isso. De que forma? Tomando essas atitudes, principalmente de perfeição. Tem um ditado que eu gosto muito, que diz que o ótimo é inimigo do bom. Ah, que bom! Às vezes, a gente quer, até porque a gente tem noção que o mundo está difícil, né, Suzy? Sim. A criança, ela vai crescer, vai passar muito rápido a infância. Se a gente tem uma estimativa de vida de 80 anos, que, felizmente, é essa hoje, a do brasileiro, a gente também tem que lembrar que a infância são só 10 anos. É muito pouco tempo, né? Passa muito rápido. Passa muito rápido. E, no entanto, muitas vezes, a gente já coloca uma pressão para essa criança, de enfrentamento de um mundo, de uma realidade, não deixa ela nem ser criança. É verdade. Também, as agendas, a gente observa muito, não é? Criança não tem tempo para brincar. Ah, não, mas ela está praticando esporte. Esporte é uma coisa que pode ser até lúdico, enfim, mas tem que ter aquele momento de descontração total, sem preocupar com os horários, sem preocupar com o desempenho, não é? Com metas. De não fazer nada. Exatamente. Antigamente, a gente podia ficar ocioso. Hoje, parece que a ociosidade virou um crime. A criança ficou sem fazer nada, brincando, vendo uma TV, meu Deus, vamos dar uma atividade para ela, que ela está ociosa. E a ociosidade, ela é importante, inclusive, porque ela estimula a criatividade. Claro. A gente precisa de momentos de tranquilidade e relaxamento para estimular determinadas aptidões mentais. Então, os pais devem tomar cuidado com isso, né? Com a exigência em demasia, entender que se você tem mais de um filho, pode ser que o filho mais velho, você possa exigir 30. E do filho caçula, você possa exigir 50. Não é necessariamente igual para os dois, porque eles têm personalidades diferentes, capacidades diferentes. Então, tomar muito cuidado com o nível de exigência. Entender que a criança está crescendo, então ela vai melhorar todas as suas aptidões, ela está desenvolvendo isso. Você citou muito bem, olha, põe para praticar um esporte. Mas eu já presenciei situações em que a criança faz esporte, mas em compensação, em toda ocasião de competitividade, ela tem que ir, e o pai e a mãe estão torcendo para que ela tire medalha, tire o primeiro lugar. Não é mais prazer, né? Lógico. Virou competição, tem que ir lá, tem que se desempenhar bem. Então, existe um lado que muitos psicólogos trazem, que é essa projeção que, às vezes, a gente faz nos filhos. Muito comum. A gente, o que é essa projeção? Eu quero ser bem-sucedido, muitas vezes sou, às vezes até não sou. E aí eu faço pressão para que meu filho também seja. E aí, criança bem-sucedida, ô meu Deus, criança bem-sucedida é criança feliz, né? Criança saudável. É criança que brinca, é criança que faz travessura, que de vez em quando a gente tem que dar uma bronca. Isso é uma criança feliz. Sem dúvida. E como é que a gente deve lidar, então, com essa questão, por exemplo, de uma rotina? Porque as crianças hoje, a gente sabe que estão com a sua agenda cheia. O que seria uma agenda saudável? Como é que os pais poderiam lidar com essa questão de horário? Porque está todo mundo cheio de horário, tantos pais têm que sair correndo, as crianças levam mais tempo para preparar-se, para fazer as coisas. Como é que a gente poderia criar um clima que na casa se diminuísse a tensão e a ansiedade? A gente precisa ver o que é real para a família. Se a família tem condições de inserir a criança em várias atividades, algumas programadas e outras mais livres, no sentido de que a criança busque pelas atividades, isso significa muitas vezes ficar um tempo em casa ou na casa de um parente, seria muito bom. Porque a criança pode escolher, né? Ela tem aquelas atividades programadas, que são as básicas que ela precisa ir para a escola, eventualmente uma atividade física, alguma coisa que os pais acham importante. Mas ela tem um momento em que ela pode decidir. E é importante que seja direcionado esse pode decidir. Deixar a criança à vontade não significa faz o que você quiser. Exatamente. Mas você tem uma gama de opções, né? Você pode assistir TV, você pode brincar no quintal, você pode chamar o seu vizinho, você pode recortar, desenhar, colorir. Mas não, você não pode até o parque do outro lado da cidade sozinho. Claro. Então, assim, ter algumas opções, um menu de opções, onde a criança, até porque, a gente precisa estimular a criança a fazer escolhas. Sim. E o processo de escolha, ele é muito difícil também para a criança, porque ela quer tudo. Lógico. Você pede para a criança escolher a jujuba vermelha, a jujuba... Ela quer todas. Sim. Porque tudo é bom. Então, a gente precisa ensinar para a criança que quando ela escolhe pintar, não, não vai dar tempo de jogar futebol. Sim. Que quando chove, vai ter que pintar. Então, essas pequenas frustrações na vontade da criança e, muitas vezes, os desejos dela, que hoje a gente tem dificuldade, né? O que é uma necessidade e o que é um desejo. O que os pais devem satisfazer. A gente precisa ir frustrando, assim, com muito amor para ela ir ficando tolerante. Sem dúvida. E isso ajuda. É o que a gente está observando, né? As crianças hoje não sabem lidar com o não. Tem verdadeiros petis quando se deparam com essa situação, porque os pais acabam com a melhor das intenções, como a gente sempre diz, acabam cedendo para não ter o atrito. Agora, uma coisa muito comum que a gente observa e está virando uma epidemia é, em decorrência da ansiedade, a questão da obesidade. Porque a criança fica ansiosa e vai para as gulosemas, vai para as coisinhas gostosas, vai para os fast foods, enfim, e acaba tendo um prejuízo de saúde muito sério. Quando eu observo que o meu filho está indo toda hora para a geladeira, está pegando toda hora o biscoitinho, e vejo que isso está associado não a uma fome física real, mas realmente a uma ansiedade, ele está ali. Qual é o melhor procedimento que eu devo adotar nesta hora? Esse seu exemplo é perfeito para a gente falar de necessidade e de desejo. Nós temos necessidades alimentares que devem ser bem compensadas com as refeições, com todo aquele equilíbrio nutricional que as mamães conhecem, frutas e tudo mais. Além disso, às vezes dá aquele desejinho, né? Quem não tem, ah, um desejo de um chocolate, um desejo de uma coisa, isso faz parte, isso é muito gostoso, acho que a gente deve aproveitar desses momentos. Porém... Agora, quando a gente está ansioso e ocioso, a geladeira parece... Não. Venha. Ela nos seduz. Venha. Nos seduz. E a criança é muito parecida conosco. Com certeza. A gente primeiro deve observar o nosso comportamento, porque às vezes a criança está imitando alguém da família, às vezes a criança está indo toda hora à geladeira, mas tem a mamãe que vai toda hora à geladeira, o papai, a vovó, então pode ser até um comportamento familiar, né? Algumas pessoas têm o hábito de, ah, não estou sem fazer nada, vai lá e abre a geladeira, olha para a geladeira, mesmo que não tenha nada para fazer e para comer e fecha, né? Dá oi para a geladeira e fecha. Sim. Então, é importante inserir uma atividade, porque às vezes não é só ansiedade, a ansiedade faz a gente comer para mais. Certo. Mas a busca repetida por comida, às vezes, é ociosidade também. E como na ansiedade a gente tem aquele vazio, né, porque a gente quer preencher com uma coisa que não dá para preencher, porque é futuro, aí a gente quer jogar alguma coisa lá dentro desse buraco e aí é claro que a gente não vai pedir alface nessa hora, né? Ninguém quer preencher os seus vazios existenciais com alface e brócolis. A gente vai querer o chocolate, vai querer coisas bem gostosas. Frituras e coisas gordurosas. Sim, fast food, como você disse, parece que esse é o que cabe. E aí você tem muita razão. Hoje a gente tem muito mais problemas no mundo em relação à obesidade do que até mesmo fome. Com certeza. Olha quantas coisas a gente aprendeu. Você gostou da entrevista? Quer assistir de novo para você assimilar mais esse conteúdo? É muito simples. É só você acessar o nosso site. Você pode assistir essa entrevista e dos programas anteriores também. No nosso site é www.paulinas.org.br. E se você também quiser dar uma sugestão de pauta, alguma dúvida que você queira colocar, entre em contato conosco. Programa Família em Foco. O nosso e-mail é paulinastv.com.br. Rita, você foi brilhante. Eu já estou ansiosa para receber você no próximo programa. Muito obrigada. Muito obrigada pelo convite. Obrigada. Nós é que agradecemos e todo o público também. Porque você viu que nós temos aí várias dicas de como a gente tem que se observar. Porque através da nossa atitude nós estamos ajudando as nossas crianças e adolescentes a saberem se controlar e terem menos ansiedade. Ou seja, ansiedade dentro do normal. Agora a gente vai rapidinho para o intervalo. E nós voltamos já já. Porque eu estou ansiosa para mostrar para vocês o nosso bloco do Faça Junto. Até já. Tchau. 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 Tchau.